Eu sei o que eu quero pra vida, pois nada me faz ser mão Sem o suor o valor da conquista permanece em vão Sempre é hora pra fazer algo melhor acontecer E a sua hora vai chegar Agora é pra valer Um mundo novo só de gente boa Esse é o meu lugar Não nasci ontem não, sigo nessa missão E assim eu vou chegar Fazer a condenação